Fala pessoal, aqui é o Rafa e galera olha só, tá rolando um evento de Sairas Cook aqui no Lineage 2 Essência Oficial Europeu O evento funciona da seguinte forma, você clica no botãozinho ali com as espadinhas cruzadas Você vai entrar no Special Hunting Zone e vai clicar na Dungeon de Alligator Island O que acontece galera, antes a gente tinha que usar L-Coin pra poder entrar nessa instância, nessa Dungeon Agora você pode entrar usando Adena por 500k, tá? Eu fiz esse teste aqui, eu entrei na Dungeon, entrei na instância, fiquei matando alguns mobs Mas por causa do meu level e dos meus itens, eu tô 73 com a classe Silph Eu demorava muito pra matar os mobs, tá? Eu não consegui terminar a quest e também só dropei 7 Sairas Cook, tá? Eu cheguei à conclusão que antes dos 7 e meia, se você não tiver itens bem mais topados que o que eu tô aqui Eu acho que não vale a pena, tá? Pra Free to Play Só a minha opinião aqui, tá bom? Só se for 7 e meia a mais Porque pra entrar você gasta 500k de Adena E eu só fiz 200k de Adena em uma hora lá na instância, tá? Então eu fiquei negativo no caso, né? Perdemos 300k, tá? E aí você tem que sair pra recuperar essa Adena em outro lugar, né? E por causa do déficit de Sairas Grace, né? Tem que tomar cuidado, né? Pra ficar monitorando o quanto de Sairas você tem no dia, tá bom? Acho que no mais é isso, galera Se puderem deixar um gostei no vídeo, eu agradeço Ajuda demais aqui o canal Pra compartilhar eu te dar mais ainda Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais Facebook, Instagram Todos os links estão na descrição Se inscreve no canal se você não for inscrito Se você já for inscrito, não esquece de clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Galera, eu vou ficando por aqui É isso aí, valeu, tchau 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 Tchau